E o Bill Arcrebiano, que debochou dos haters e falou que entrar no reality mesmo é o objetivo de economizar. Errado ele não está, né mesmo? Então ele disse, fiscal de reality? E aí, mais um reality pra quê? Então ele disse, não paga aluguel, comida grátis, comida e bebida grátis, conta a energia, nunca nem vem. E o principal de todos, né? Ficar sem receber, sem ver notícias ruins do Brasil. Me diz aí se ele está errado ou não. Ele não está errado, ele está certíssimo. Parabéns, Bill. Estou torcendo por você. E aí, alguém mais está torcendo para Arcrebiano, Bill? Deixa aqui embaixo, pra quem vai sua torcida nos comentários, deixa aquele super like e corre aqui no canal 1900. Está cheio de vídeo novo, cheio de novidades pra vocês. Lembrando que aqui a gente posta toda hora e todo momento, tem conteúdo novo. E esses vídeos que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal 1900. Então corra pra assistir e não esqueça de deixar aqui embaixo pra quem vai sua torcida, hein?